Está quase pronto agora esse projeto, é uma mesa que eu quis fazer e uma mesa que as partes que vão segurar o metalon foi feita em uma impressora 3D então eu queria aproveitar a impressora 3D para ver se dava para fazer esses suportes para prender os metalons então aqui tem uma parte que já está pronta então esse aqui vai ser o pé da mesa eu queria fazer uma mesa que servisse para mim usar ela na sala sentado no sofá então até a altura eu pensei em fazer de acordo com essa altura do sofá mesmo sentado no sofá para alcançar a mesa então essas aqui são as medidas eu gastei mais ou menos 3,5m de metalon e algumas peças feitas em ABS na impressora 3D depois que eu montar tudo eu vou mostrar ela já pronta no lugar e mostrar como funcionou todo o processo e depois eu vou comprar um tampo, uma tapa para colocar por cima e aí vai finalizar a mesa aqui está imprimindo as duas peças, a de um lado e do outro são peças espelhadas que depois que eu fiz eu vi que os furos não coincidia se fosse a mesma peça se colocasse do outro lado então eu tive que fazer um espelhamento da peça em 3D e imprimir duas para dar certo de um lado e de outro os furos eu quis usar essa medida de metalon que é 2x2 que fica fácil de eu fazer uma peça só que sirva para todos a mesma medida, dois centímetros, dois centímetros eu só coloquei um milímetro a mais para não ficar muito apertado e às vezes nem serviria se fosse dois centímetros exato da peça ali então eu coloquei um milímetro só a mais no caso dois milímetros vírgula dois centímetros vírgula um milímetro vamos ver como é que vai ficar depois isso aqui já é uma parte da mesa, um dos lados está praticamente pronto, só falta apertar mais os parafusos aqui colocar esse aqui do pé e depois fazer mais dois furos aqui no meio então é assim que já está ficando essas são as peças prontas eu já falei em uma parte do vídeo que eu tive que espelhar porque eu não coloquei os furos aqui milimetricamente preciso em questão de a distância aqui da borda até o furo então por isso que eu tive que espelhar uma outra peça que é da mesma peça para coincidir o furo de um lado para o outro mas para não acontecer isso, não precisar de espelhar é só colocar esse furo aqui na mesma a mesma distância da borda até o furo aqui também da mesma borda a mesma distância da borda até o furo e daqui também dessa parte de baixo até o furo como esse aqui foi o primeiro que eu fiz então eu não eu não imaginava que ia dar diferença eu tive que espelhar para não ter que refazer de novo a peça depois colocar o parafuso e as arruelas vai ficar desse jeito aqui agora com a parte do meio depois é só apertar os parafusos falta colocar o tampo da mesa que eu ainda vou ver se eu compro um da medida que eu tive para caber o notebook o meu notebook e uma mesa digitalizadora então esse é o resultado final ela ficou bem firme e vai dar para mim usar onde eu queria o sofá da sala ou qualquer lugar da casa também mas a minha preferência era para usar na sala sentado no sofá quando eu precisar de fazer alguma coisa na sala e ficar sentado no sofá também e aqui para finalizar coloquei esse parafuso aqui preso nessa peça colocar ela no tampo e é só encaixar ela aqui depois é só encaixar essa peça parafusar ela no tampo depois encaixar ela aqui coloco uma aqui, outra aqui e mais uma desse lado e mais uma desse lado aí o tampo quando quiser ser retirado é só tirar por aqui e por esse encaixe e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí